O que mais se gasta, o que mais obriga às vezes um pai e uma mãe sair de casa de noite é uma dor. Uma dor de ouvido da criança. Aí tem que comprar o remédio, às vezes tem que sair de carro, até pegar um táxi, pode ser assaltado. Farmácia aberta hoje em dia é fácil porque tem um montão de farmácia no mercado. Mas você, se uma hortelã da folha é graúda, você faz um suminho, aperta assim, molha um algodãozinho, bota o algodão seco em torno, porque isso aqui não é esgoto, né? Aí o cheirinho da planta, que é o óleo essencial, vai lá para o fundo e passa a dor em dois minutos. Você dá uma dor de dente de noite. Dor de dente é violenta, né? Tem uma plantinha chamada aí, pega rapaz. Tu pega o massinho, cozinha e você bochecha. Não toma, bochecha, é tóxica a planta. Dois minutos passaram a dor de dente. Em duas horas desinchou o teu dente. Não tem remédio da química que desinche em duas horas o dente. Tu tá com, comeu uma porcaria lá que tá com cólico hepático. Tu pega um alumã, que é uma planta que vem da África com os escravos, tela rica em sinarina, que é o princípio ativo, a melhorar a função da vesícula, que é produzir a bilha e aumentar a contração para emulsionar as gorduras e evitar os gases, que dá uma agitada. Toma um chá disso aí, acabou na hora. E se você tá com cálculo hepático, você acrescenta o capim santo, que é um calmante também para dor de barriga, os dois juntos têm uma ação melhor do que você botar a injeção na veia para tratar um cólico hepático. Oi pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até lá, um grande abraço.